Alô! Pessoal, boa tarde. Agora nós vamos ter início aqui a oficina de design para blogs. Eu vou passar agora a palavra para a Cris, mais conhecida como MJ Coffee Holic. Ela que vai fazer essa apresentação. Vai ter, como sempre, microfone para vocês fazerem perguntas. E a melhor pergunta vai levar para casa o Media Tablet de presente. Tá jóia? Cris, a mesa é sua. Fica à vontade. Uma boa oficina para vocês. Obrigado. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo direito? Agora sim. Então, sou a Cris, trabalho na agência Pólvora e eu sou web designer de lá, designer gráfico. Enfim, faço ilustrações, todas essas coisas. Aqui, como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer um resumão, assim, do... Desde o que é design, como que a gente pega essa interface, como é que eu posso explicar de blog, que é relativamente diferente do que é de site. E... Vamos lá. Antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento. Não. Não vou agradecer a eles, porque a gente está focando para layout de site, blog. Então, eu vou agradecer a esse cara, porque se não fosse por ele, em 1990, ter criado tudo isso que a gente está girando em torno hoje. A gente não teria site, não teria blog, não teria porque ter essa profissão. Então, muito obrigada. E vamos lá. O que é design, afinal? Melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos, visuais dos produtos. Marcar, indicar, designar. Tá. A ideia é realizar algo. Você tem uma garrafa de água, que ela podia ser retinha, só que para ficar mais bonita ou, de repente, ter a função de, de repente, você segurar a garrafa melhor. Ela tem um design, modifica o design. Esse é o design. O design se manifesta principalmente por duas qualidades, funcionalidade e estilo. Eu tenho um blog, e agora? Bom, depois de resolver toda aquela parte de hospedar blog, senha, dados, FTP, cPanel, subir e colocar Wordpress, todas essas coisas. Vem a parte de deixar seu blog com a sua cara. Afinal de contas, você precisa ter um blog com a sua cara. Um bom layout é fundamental para agregar valor e identidade visual para o seu blog. Quais os benefícios que podem, que o design pode trazer para o seu blog? Ó, usando design as pessoas passam a ver o seu blog como inovador e acaba, o blog acaba, como é que eu vou te explicar? Colocando tendências. Então, por exemplo, antes quando a gente não tinha mídias sociais, os blogs não tinham a necessidade de ter ali do lado, na site de bar, todos aqueles boxes e botões de Facebook e afins. Hoje, se não tiver, você está meio que fora do que está acontecendo. Então, e esse foi um bom de, acho que no máximo uns dois anos para cá. Antes, eu lembro de há dois anos atrás, fazer layout com a site de bar. Extremamente simples, com todos aqueles conteúdos do tipo, arquivos do blog e as tags. Só que agora está tudo mais focado para ter ali na tua mão. Então, na site de bar você tem... Você olha, você já viu o que está acontecendo no Twitter. Você olha, você já sabe o que está acontecendo no Facebook. Quem são as pessoas que eu tenho adicionadas no Facebook. Isso tudo é culpa dessa modernidade que está chegando agora para o layout de blogs. Aí, tem alguns exemplos de layout que eu fiz da agência. Esse é do Hospital 9 de Julho. Aí, eu vou tentar mostrar para vocês como que você precisa identificar a marca no layout de blog. Se eu tenho um tanto logo ou, de repente, a identidade visual do cliente, ela tem umas regras. Regras de cores, regras de aplicações. Isso você precisa seguir quando você faz o layout para o blog também. E você precisa saber o que o cliente quer exatamente. Às vezes, ele quer... Ele tem necessidade de... Eu quero mais destaque para o conteúdo. Então, se ele quer mais destaque para o conteúdo, você não vai fazer um layout com, sei lá, um milhão de colunas. Você vai espremer o conteúdo. Você vai fazer o conteúdo ficar pequeno. Você vai obrigar, por exemplo, o cliente a colocar uma foto pequena. E, às vezes, ele quer o destaque para uma foto grande. Então, você tem que contar. Tem que levar em conta de que esse espaço... Você quer dar destaque para o seu conteúdo? Quero. Então, vamos fazer assim. Deixa o espaço legal. Coloca a sidebar também legal. Só que, assim, já coloca a make na mão. Você vê que na sidebar, ela tem... Ela tem ali, já de cara, os destaques do cliente. Tem ali um vídeo. Então, você... Tudo isso, você precisa sondar com o cliente. O que ele quer destacar na hora que você vai fazer o layout. Isso aqui é um outro cliente que eu fiz também, o layout. E aqui você está vendo, olha, aquilo que eu estava falando. Que hoje em dia, se não tiver esse box aqui de mídias sociais, o blog está completamente fora do que está rolando hoje em termos de layout. Isso aqui é um outro exemplo também. E você vê que tem toda a preocupação de manter aquela navegação ali em cima e a busca continuar na mão. O logo... A gente tem regras. Quando você vai fazer o layout, a gente tem regras de navegação. Você não pode ignorar que aquele blog, ele está indo para dois tipos de público. Um, que está chegando pelo teu blog através de ferramentas de busca e ele simplesmente quer ter uma informação a respeito do que você presta de serviço. O que você tem ali de conteúdo. O que aquela empresa pode fazer. Ou até mesmo, o que aquela pessoa tem a oferecer. Então, você está pegando uma leva de pessoas que vai chegar de cara no blog e você tem que ter passinhos de bebê, sabe? Aqui o cliente é tal, o logo. Aí depois, o que você pode fazer nesse blog? Onde você pode ir? Por onde você pode navegar? Pera aí, você quer achar alguma coisa? Então, já de cara, você põe uma busca. Depois, você coloca todas as áreas do blog ali. Depois, você expõe as categorias. E por fim, assim, você arruma toda a questão do conteúdo. Eu acho que deu para perceber que a gente dá bastante destaque para o conteúdo do cliente. Por quê? Dependendo do que que é, se for uma pessoa que escreve muito, ela precisa de um espaço de texto grande. Isso precisa ser enfatizado. Tem gente que simplesmente ignora. Ignora que a pessoa que está pedindo o layout, ela quer um espaço para depois, futuramente, ela não ficar te alugando. Olha, então, eu preciso colocar uma imagem. Dá para você fazer essa imagem do tamanho X, Y. O legal é você colocar tudo já pensado para que você vai entregar o blog e a pessoa vai conseguir mexer da melhor forma possível e a gente vai continuar caminhando. Entendeu? O blog, além de conteúdo, ele tem alma. Então, não adianta você falar assim, ah, eu tenho um blog de... Sei lá, meu blog é o melhor do mundo. Ele tem todos os melhores poemas ou matérias ou afins. Ok. Só que quem vai vender, quem vai mostrar a imagem, a tua imagem para fora é o designer. Então, esse blog, você precisa se conectar com o cliente e tentar entender com ele o que ele quer exatamente. Precisa ter essa ligação porque o blog tem, ele tem sim, ele tem alma. E como que a gente faz para dar início para isso? O briefing. Toda vez que a gente está trabalhando, por exemplo, numa agência, antes de a gente começar a montar alguma coisa, a gente recebe um briefing. Se você é frila, você também vai pedir esse briefing. Só que assim, é lógico que ele não vai chegar tão detalhado quanto se você estivesse numa agência, numa empresa grande, que viria com todos os detalhes específicos. Mas você precisa saber o mínimo para poder começar. Eu não tenho como chegar agora, por exemplo, olhar para alguém aqui da plateia e adivinhar que essa pessoa é vegetariana, ela come, sei lá, ela toma Coca-Cola ou não. Quais são as preferências? Você tem que fazer essas perguntas. E o briefing é basicamente isso. É você fazer essas perguntas para a pessoa que você está prestando serviço e tentar entender por onde você pode andar. Entendeu? Quais são as opções que você tem, o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque, às vezes, a pessoa chega e fala assim, ah, eu confio em você, faz o que você quiser. E, às vezes, o faz o que você quiser não é o que ela quer, entendeu? Sem querer, você acaba caindo no que não é o que ela quer. Então, é bom perguntar sempre. Perguntar sempre, assim, preferências de cores. Pergunta referência, assim, ah, você sabe algum blog ou algum site que você já passou e gostou? Me manda o link, sabe? Só para você ter uma ideia e ter uma noção de por hoje você pode começar a caminhar. Porque não adianta você pegar um pedido completamente cru e não saber para onde tem que ir. Entendeu? Você vai, sei lá, você pode entregar 15 opções de layout e nenhuma delas agradar ao cliente. E, aí, você vai ficar cansado de fazer aquilo. A pessoa vai ficar cansada, vai achar que você não tem competência e, afinal de contas, não é isso. Não é nada disso. É única e exclusivamente porque não rolou essa conversa que seria o briefing, que é para você saber fazer um apanhado geral do que que dá para você explorar da personalidade daquela pessoa ou do cliente. Vou dar umas diquinhas extras, assim. Fazer busca. Fazer busca pela internet, tem gente que, assim, ah, sei tudo, não preciso. Não, é sempre bom, tá à toa, sei lá, não tem nada o que fazer. Antigamente era sair e ler um livro, né? Hoje em dia é. Navega por sites, faz busca, procura referência. Tem muito site legal aí. Se vocês quiserem, depois, me adiciona no Twitter, me manda um direct, alguma coisa do tipo, eu mando a minha lista de referências. Vocês vão ver que tem bastante coisa, assim, super interessante que, se você olhar, você vai perceber, vai ter ideias que você não teve antes. Porque a gente acaba achando que a gente sabe tudo, né? Aí chega uma hora que, navegando, você percebe, olha, esse topo eu podia usar, sabe? Esse rodapé, olha que legal. Não é copiar, gente. Porque tem gente que vive de Ctrl C, Ctrl V, né? Recorta um naquinho ali do site do fulano, repete várias vezes, ah, ele nem vai perceber, vou dizer que fui eu que criei. Só que não é assim. É se inspirar. Se inspirar, ver detalhezinhos. Porque, assim, o preciosismo, muitas vezes, assim, a estrutura toda do blog, ela não muda. Navegação, acaba virando um vício. Fica, você chega, tem aquele sentido, o logo, aí tem o menu, beleza. Só que, assim, quando você faz o layout, que ele acaba ficando super interessante, se você for parar para perceber, na maioria das vezes, é porque tem os detalhes. Os detalhes são, um pixelzinho de uma linha, sabe, no menu, ou um rodapé que tem alguma coisa saindo, que na hora de montar, você faz umas repetições. Então, são coisas simples, que a gente acaba passando batido, mas que é o que conta. É o que conta destaque de cor, sabe? É, sei lá, uma cor gritante com um branco, porque, assim, texto, o branco fica mais fácil para ler, sabe? Não cansa a tua vista. Todas essas coisas, a gente só sabe se a gente procura as informações, se a gente procura conhecer. E, outra coisa, você, como designer, você tem que começar a perceber o que que te agrada nos blogs. Faz uma, pega um dia e faz uma geral, assim, nos blogs que você conhece, que já ganhou prêmio de destaque de alguma coisa, já ganhou prêmio de layout, já foi, sei lá, blogs estrangeiros. São ótimos, mesmo que você não entenda a língua, mas eles são ótimos, em especial os blogs alemães, são todos, assim, muito bem feitos, com detalhe. Que você olha e fala assim, nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Não, não é. É só prestar atenção, porque, às vezes, é uma coisa muito simples, o segredo tá, de repente, numa imagem gigante, como o background, ou uma simples linhazinha embaixo, você vai perceber. Tira screen, salva. Tira screen, salva. Pra você ter aquilo sempre pra visualizar. Faz uma pastinha lá, deixa uma pastinha quietinha, referências ou inspirações. Vai tirando screen, vai salvando. Quando você precisar criar alguma coisa, você tem ali, já, uma gama de coisas. Ou, então, cria um delicious e deixa separado só praquilo. Faz o delicious, tá navegando, referência, referência, ícone, vai salvando. Coleciona, tipo figurinha, sabe? Faz um álbum de figurinhas, de layout, pra você se inspirar. Depois. Rabisca. Sempre. Isso eu fiz, assim, na mesa ali do Campus Party. Porque eu não tinha papel. Eu acho que tinha uma galera que me viu tuitando, pedindo lápis. Pelo amor de Deus, que eu não tinha lápis. Nesse mundo moderno, as pessoas pararam de usar lápis e caneta, essas coisas. E eu precisava criar um layout e rabisquei na mesa. Rabisquei na mesa, precisava criar um logo, rabisquei. Porque, assim, as pessoas ignoram o fato de você ter algo cru e já partir direto pro computador. É uma opinião minha, eu prefiro ter uma noção geral do que eu vou fazer antes de começar a criar, propriamente dito, no PC. Então, eu rabisco, rabisco. Não sei desenhar, assim, maravilhosamente bem. Um monte de gente aqui vai falar assim, ah, mas eu não sei desenhar. Cara, é fazer quadrado, é fazer círculo, é separar área, pra você ter uma ideia de distribuição, sabe? Onde vão ficar os blocos, como é que você vai arrumar o topo ou, de repente, o menu. Então, é rabiscar mesmo. E se diverte com isso. Porque tem gente que não gosta de se divertir criando. Precisa se divertir criando. Lembra da época que a gente estava na escola e fazia rabiscos? Tem que voltar a isso. Porque senão a coisa fica muito sem amor. Você precisa se inspirar sempre, sempre, sempre. Então, além de buscar as referências, se inspira em arte, nas coisas que você vê durante o dia a dia. Tudo isso pode remeter a criar um bom layout. Tem uns layouts que recebem prêmios que você vai ver, eles são inspirados em natureza, eles são inspirados em tudo que está fora. E a gente acaba fechando, volta muito pra tecnologia, muito pra tecnologia, sabe? Ah, é porque eu preciso de um banner flash. Depende. Às vezes você não precisa de um banner flash no seu blog. Se você quer colocar conteúdo, você não precisa ter uma coisa assim, piscando várias vezes, milhões de vezes na sua frente. Às vezes você precisa, ok. Só que assim, tudo tem que ser repensado e tem que ser inspirado. Sempre. Até mesmo pequenos detalhes, botão que você vai fazer. Você tem que saber se você está fazendo aquilo, inspirado em alguma coisa, pra você não perder o ciclo. Sabe? Porque às vezes você está fazendo um layout, ele tem a modificação. Só que você não foge da linha, da tua linha de criação. Você está inspirado. Você sabe, você tem uma estrutura, você quer fazer um layout com tema de café. Vai. Você faz, ah, eu não gostei, em creation eu não gosto da, sei lá, distribuição de alguma coisa. As modificações podem ser pequenas. Se você estiver bem inspirado, se você focar naquilo e você gostar muito do que você está fazendo. Se não, você acaba virando um designer de programa. Que é o que eu particularmente chamo aquele designer que só pega o layout porque ele quer receber. Então, ele pega o layout, ele faz, ele corta, ele, ah, acabei, passa e acabou. Você está fazendo pra receber. Só isso. Qualquer layout que sai da minha mão, eu cuido, gosto, arrumo bugs e seja lá o que for, como se fosse um filho. Porque é um filho, eu criei, eu criei, eu coloquei ali a minha inspiração. Então, tem que ter amor pelas coisas que você está fazendo. Em especial, gente, tem que ter muita paciência com layout e blog. Porque, às vezes, a pessoa tem um temperamento, outro dia ela quer uma outra coisa completamente diferente. E depois já mudou o conteúdo e aí buga nos navegadores. Você tem que ter muita paciência. Se você não mostrar do que você está fazendo, você vai se irritar e vai desistir na metade do caminho. Ou então, vai entregar uma coisa a qualquer coisa. E não é assim que tem que ser. A maior questão, sempre, sempre, quando você faz um design, você conseguiu bater a meta de se inspirar. Você fez um ótimo trabalho, mas você entregou quatro meses depois do prazo. O seu cliente vai estar irritado. Vai estar irritado e você vai estar com o filme queimado. Talvez você não consiga pegar outros clientes. E isso, em uma agência, talvez você possa até ser demitido. Então, sempre que você for fazer todas essas coisas que vieram antes, inspiração, pesquisar, montar, você já tem que se programar em relação ao prazo. Prazo para se inspirar, prazo para recortar, prazo para montar, prazo para entregar, para quê? Para você chegar, entregar um produto lindo e deixar o cliente satisfeito. E você ficar feliz, ele ficar feliz e você tem a probabilidade de ter outros jovens mais pra frente. Aí, depois, você pode descansar em paz. Depois de trabalhar, basta do que eu sei, que tem muita gente que ignora que vida designer é difícil. É difícil, tem gente que chega e fala, ah, você fica lá desenhando o dia inteiro. Não, a gente não desenha o dia inteiro. A gente sofre também. Mas, no fim, dá pra ter um prazer aí com as coisas que foram feitas. Esse é o meu blog, ele tá migrando. Então, talvez, se vocês entrem, falte algum conteúdo. Eu tô atualizando ele. Tem lá ilustrações, tá? Tem uns trabalhos que eu já fiz. O meu Twitter e o meu e-mail. Eu fico, assim, imensamente feliz quando eu recebo e-mail com dúvidas ou com dicas. Ou referência designer, claro. Porque eu já recebi e-mail perguntando se eu sabia arrumar encanamento. Não, eu não sei. Ainda. Eu acho. Mas, então. Se você mandar um e-mail pra mim perguntando dicas, referências. Eu tenho sites que dá pra você navegar, entrar em comunidade brasileira. Em comunidade... Não sei falar inglês. Não tem problema. Vê. Visualiza e entende. Que vai dar tudo certo. É isso, gente. Foi meio rápido. Mas, vocês têm algumas perguntas pra fazer? Thiago. Oi. Eu gostaria de saber como que você lida com cliente quando, por exemplo, você põe uma cor e ele quer outra. Como lidar com isso e qual é um exemplo de um cliente que você já pegou e foi muito complicado, você acabou cedendo. Você acha que tem que ceder ao cliente ou você tem que bater o pé até o fim? E eu gostaria também que você, depois, no final de responder essa pergunta, poderia falar alguns blogs legais assim que a gente pode seguir ou então alguns sites bacanas sobre design de blogs mesmo. Então, essa questão de... É que assim, tem uma dificuldade muito grande quando você cria uma coisa, você vai pronta pra defender aquilo com exigentes. E aí, você esbarra com a pessoa que não gostou ou não era aquilo, o teu ego fica ferido. Só que assim, você tem que ser profissional. Ceder... Eu não diria que ceder seria a saída. Porque você, como designer, você sabe o que é melhor pra navegação do blog. Você sabe o que é melhor. Não adianta o cara chegar e falar assim, ah, mas eu quero fundo roxo com fonte azul. Você sabe que aquilo não vai dar pra ler. Então, você tenta convencer a pessoa que você tá certa. Você pode não tá 100% certa pra ele, entendeu? Mas tenta convencer, tenta... É o que diria, assim, numa empresa, eles falam que é defender a tua criação. Tenta defender a tua criação. Defender a criação é diferente de você chegar e falar assim, eu sei por... Tá certo porque eu sei. Porque eu sou designer e você não. Isso não é correto. Você explica pra ele, mostra umas referências. Isso é legal. Porque, às vezes, assim, a pessoa... Quando você chega com uma ideia, a pessoa não tem visualização daquela ideia. Então, se você mostra, olha, o texto fica melhor assim... Ah, mas por quê? Dá uma olhada aqui. Você mostra outros blogs e outros sites que já usam o que você quer defender. E você vai ver que a pessoa vai aos poucos... Ela solta até tipo um... Ah, entendi o que você tá falando. Porque, assim, tanto a gente quanto até o cliente que é noob, no que ele tá pedindo, às vezes, ele precisa ver o que vai acontecer. Ele precisa ver o que vai ficar no final. Senão, você vai ficar modificando, criando e vai ter aquela refação infinita. Então, por isso que eu te falei que o briefing é a chave pra você conseguir diminuir a refação. Se tem um briefing bom, cara, você já corta, assim, 50% do problema. Aí, depois, é contigo, entendeu? Você tem que garantir que você confia no teu taco, você vai fazer um trabalho legal e você vai defender se tiver modificações. Se o argumento dele é válido, você, lógico, vai ter que aceitar o argumento. Não é tipo, ah, eu vou baixar a cabeça pro cliente. Não é. Porque errar acontece. E assumir que a outra pessoa, até mesmo o seu cliente, pode estar certo e colocando uma coisa que você não pensou, também acontece. Entendeu? É... Às vezes, tem preciosismos. Não sei. Mudar um pixel mais pro lado. Você fala, putz, mais um pixel, sabe? Mas muda. 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 Você vai deixar ele feliz. Ok. E não vai mudar a sua personalidade por isso. Agora, se o cara chega e fala, tipo, ah, não, mas é o quinto layout que você tá fazendo, ele não gosta de nada. Você precisa realmente sentar e conversar, porque tem algum problema. Entendeu? Ou ele não tá te passando exatamente o que ele quer, ou você não tá captando legal o que ele quer. Alguma coisa na falha de comunicação. E, referente a inspirações de blog, eu tenho sim. Eu tenho uma lista. Se você quiser, é que assim, como foi extremamente corrido, eu trabalhei todos esses dias do Campus Party, eu não consegui separar uma lista agora pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho isso no PC. Me manda por e-mail, que, sem dúvida nenhuma, eu te mando, assim, inspirações legais. Tem vários sites que eu tenho, que eu sigo no Twitter. Se vocês forem lá e olhar, Smash Magazine é um que é ótimo. Twita coisas, assim, maravilhosas a respeito de CSS, de layouts, tendências que vão vir. Então, é legal pra se inspirar. Eu te mando. Olá. Alguns profissionais, como os advogados, trabalham com a língua. E aí, quando eles encomendam blog ou site, etc., não é possível usar um hábito da internet que é usar as minúsculas. E aí, alguns clientes desistem dessa... do blog como mídia. Existe algum recurso gráfico pra casar a língua portuguesa bem escrita com o design pra blog? Olha, existe. O único problema é que a gente tem essa cultura, né, que é relativamente... Em um ambiente, o maiúsculo funciona como uma coisa, pra quem tá na internet, por exemplo, é quase que uma ofensa. Recebeu um e-mail com tudo em caps, você fala, meu Deus do céu, essa mulher tá gritando comigo eternamente e o que tá acontecendo. Então, existe. Só que assim, referente a texto. Tem muitos blogs que tem aquele... o ícone... Não sei se você já notou aqui, um íconezinho do lado que ele vai aumentando a fonte. Esse é um recurso pra você não precisar colocar já de cara, como padrão no blog, uma fonte com 18, sabe, pixels de altura. Vai ficar uma coisa gigante. Então, existem plugins que dá pra você chegar o mais próximo possível, tanto da web com, digamos, o mundo real, entendeu? E deixar as coisas casarem uma coisa com a outra. Só que assim, é procurar tutorial mesmo, fazer funcionar ou então tentar convencer o próprio cliente de que o ambiente que ele tá entrando é novo e ele precisa se adaptar um pouco. Se adaptar um pouco. Mesmo que você tenha que colocar o recurso ou o plugin, você põe, você fala, explica. Só que você fala assim, olha, o ideal seria vocês entenderem como que é... Porque assim, não é que o blog tá indo para o escritório. O escritório tá vindo para o blog. Então, tem uma abordagem, uma linguagem diferente, mesmo no design. Se não ficar com cara de portal, se não ficar com cara de site, você não sabe onde você tá. Peraí, eu tô num blog, eu tô num site, como é que é? Isso você precisa deixar claro. Quem tá navegando, quer essa clareza. Às vezes, o próprio Mauá, que é o cliente nosso, ele tem um site grande, mas tem ali um íconezinho embaixo escrito, conheça nosso blog. Porque no site não tem aquela atualização constante de conteúdo, como tem no blog. Não tem a interatividade que tem no blog. Então, fica uma coisa separada. Site é site, blog é blog. E o layout deixa claro isso. Site é site, blog é blog. O blog acaba remetendo... Tem um layout mais pro pessoal que faz vestibular, pro pessoal que... Que são os estudantes mesmo, o pessoal da Mauá, que vai consultar ali. Lê todas as matérias que eles colocam, porque tem matérias enormes. Então, eles fazem consulta, ou tem feira, eventos de feira, cobertura do evento, tá tudo ali. Entendeu? Então, você precisa deixar isso claro. Que é uma migração. Você pode até fazer, mas é uma migração. Ele tá indo pra um ambiente completamente diferente. A mesma coisa que entrar num restaurante onde você não pode entrar com sapato. Você tem que explicar. Você não pode entrar com sapato. Entendeu? Boa tarde. Geralmente, um blog tem muita informação pra caber numa página só. Você tem algumas dicas de como manter a hierarquia da página até com o espaço publicitário? Só um minuto. Repete pra mim, por favor, porque interferiu o som de lá. Geralmente, um blog tem muita informação pra caber numa página só. E você tem algumas dicas de como manter a hierarquia da página até com o espaço publicitário? Olha, hierarquia da página. Já aconteceu uma situação assim de ter ou não ter. Porque, assim, hoje em dia, o blog é um filho, né? Ele vai gerando conteúdo, vai gerando conteúdo. E você tem que fazer esse layout pensando nisso. Que ele vai ficar enorme. Ele vai gerar aquele... O arquivo que, sei lá, se você tem um blog durante nove anos, você vai ter todos aqueles... Põe a opção de esconder aquilo pra deixar o drop-down caso... Porque visualmente, falando, você economiza espaço, né? Vai ficar o drop-down ali até pra empresas e... Seria melhor você deixar, assim, eventos destacados, sabe? Isso é uma solução legal pra essa questão da... De que fica aquela paginação, aquelas coisas e... Você não exibe tudo. Você... Deixa destacado. Não te custa fazer uma imagenzinha pra... Chamar atenção pra uma sessão X. Cria uma... Pede pro programador criar uma categoria. Cria um layout pra aquela categoria da empresa. Por exemplo, se tem um evento e o evento aconteceu, sei lá, um ano atrás. Só que a empresa continua querendo ter um destaque sobre aquele evento. Você coloca nessa advar um... Faz um selinho, faz alguma coisa com destaque. Cria uma categoria e você deixa lá. Aquilo ali vira um acesso, entendeu? Que você não precisa ficar colocando aquela hierarquia toda de... Sabe? Pera aí. A navegação vai ficar assim. Eu vou em arquivos e aí eu vou... Que mês que aconteceu? Ah, tá. Meio style. E aí eu vou chegar até o que eu quero. O conteúdo que eu quero. Você coloca acessível com imagem na sidebar, entendeu? Eu acho que fica mais interessante visualmente. Você lembra que você tá lidando com pessoas que gostam de coisas visuais. Se você colocar muito texto, você vai ter acesso. Vai, vai ter. Só que vai dar, digamos que uma preguiça. Você vai economizar tempo se você colocar a informação que você quer, o destaque que você quer, já de cara com uma imagem. Sabe? Então, é interessante trabalhar alguma coisa do tipo. E quando você tem no WordPress, embaixo, ele tem aquela navegação que vai dar página 1 até 1 milhão 400 e alguma coisa. Aquilo, tem jeito de deixar aquela partezinha embaixo? Plugin mesmo do WordPress, tem vários com destaquezinho melhor. Pra quê? Pra você chamar atenção, pra pessoa que tá navegando, olha, aqui embaixo tem mais conteúdo. Isso, você tem como fazer isso sem ser uma coisa escandalosa, sabe? Faz discreto, faz ou, por exemplo, pluginzinho com jQuery. São coisas que fazem efeitinhos, assim, bonitinhos. Que você olha e fala, olha, interessante. Pisca. Pisca. E ele vai clicar, ele vai navegar. E é isso que a pessoa que tá navegando, ela gosta, sabe? Então, a tua questão é organizar visualmente melhor todo esse conteúdo. Pode ter um zilhão de conteúdo. Você tem condições de organizar isso? Tem condições. Sidebar, destaque no topo, ou destaque no próprio conteúdo, post. Faz o bannerzinho. Os sedentários operativos, por exemplo, tem aqueles banners para os destaques de conteúdo. Toda vez que tem um post, faz alguma coisa do tipo que funciona sempre. Sempre. Resolve todos os problemas. Para um blog que seja voltado para negócios, tem alguma dica fundamental que seja melhor para a venda de um produto ou de um serviço? Vou ter que pedir para você repetir porque tá muito difícil para te ouvir. Para um blog voltado para negócios, tem alguma dica fundamental que seja para você valorizar a venda do produto ou do seu serviço? Tem, tem. Olha, blogs voltados para negócios, tem toda aquela questão do próprio atendimento. Se você faz ou deixa na mão o... Quem vai logar no blog? Possível comprador daquele produto. Ele vai querer informação, ele tá atrás de informação. Se você deixar visualmente, já em destaque, tudo que ele possa ter dúvida ou queira saber a respeito do produto, isso já te resolve assim, muito. Então, você sobe, você coloca no topo porque quando você loga, você já vê de cara o início do blog. Então, o que as empresas normalmente fazem? Colocam os canais de dúvidas, colocam os canais de... Tem as categorias para você, de repente, conhecer o produto. Vai que é uma empresa que tem uma linha de várias gamas de coisas, sabe? Tipo, água, suco, refrigerante. Já coloca destaque no topo. Você tem que trazer toda aquela informação de conteúdo do que o cliente quer vender para cima. Coloca um banner, sabe? Com um banner, não um banner que fique estático. Não digo em flash, mas que ele mude a informação. Eu não sei se você já viu em sites, tem aqueles boxes de destaque grandes. Eles servem basicamente para isso, que é para você mostrar resumidamente. Olha, eu tenho água, eu tenho refrigerante, eu tenho suco. O que você quer? Então, você já resume e a pessoa olha e escolhe o que ela quer fazer, entendeu? E a partir dali, você pode usar aquele box de destaque como para mostrar promoções, mostrar lançamentos de produto, dar destaque para feiras, eventos. Então, aquele box que fica mudando é uma coisa que muita gente usa de ferramenta para justamente isso. Porque de cara, no blog, você não tem noção para saber o que exatamente o cliente está, o que a empresa está oferecendo para o cliente. Então, você resume ali em cima, dá um destaque ali, dá um destaque na navegação. Tira suas dúvidas, fale conosco, chat de, sei lá, informação, ou fale direto com a empresa, alguma coisa do tipo. Você já deixa o usuário e a pessoa que está navegando, tranquila. Ok, eu posso conhecer os produtos e eu tenho como tirar as minhas dúvidas. Agora, espera aí, deixa eu saber mais sobre a empresa. Aí você vai começar a saber a história da empresa, sabe? Aí você passa essa informação. Porque até então, você tem esse objetivo, vender mais. Então, você, tudo que você quer vender, você coloca como destaque. Destaque é a saída. Usa, sai de bar também? Usa. Tem aquela atividade de usar, fazer a imagem, de repente, juntar uma coisa com a outra e fazer funcional, sabe? Topo, sai de bar, promoções. Dá para fazer isso discretamente, bonito, sem ficar uma coisa do tipo empurrando pela garganta. Porque papapes, aquelas coisas que ficam pulando, isso particularmente eu não acho legal. Eu acho invasivo. Você está entrando no blog, você quer conhecer e de repente pula um monte de coisa na sua cara. Você fica assim, tá, mas espera aí, vamos fechar tudo para eu tentar me localizar? O que está acontecendo? E com o design você tem como direcionar? Direcionar... Olha, agora na nossa empresa o destaque são sandálias. Qual é o destaque? Resolveu tudo. Resume ali. Acabou. Oi. Eu sou estudante de design gráfico, estou no oitavo semestre, me formo agora. E o que eu pude perceber de experiência profissional, tanto em agência, estágio, enfim, é que tu nunca vai ter seis meses para fazer um projeto inteiro. Ou seja, os prazos são sempre bem menores. E na academia tem muita questão do método, né? Da metodologia. Então, eu queria saber de ti, assim, o que na tua experiência acha que é o mais importante ou o teu workflow, assim, os prazos principais que tem que ter para desenvolver um bom projeto? É que, assim, é tudo muito rápido, né? Eu também, assim, eu estou a pouquíssimo tempo... Eu vou falar pouquíssimo porque tem gente que tem anos de agência. Eu tenho três anos de agência e eu... Tem horas que eu ainda assusto com essa questão do... Ah, tem que criar um negócio, tá bom. Seis meses? Não. Dez dias? Cinco dias para ele estar pronto. Peraí, como assim? Amanhã, sabe? Essas coisas. E não adianta se desesperar. Você tem que fazer... Tentar focar. Parece bobagem, parece conselho de mãe, sabe? Mas funciona. Se você não estiver bem, atrapalha. Porque, assim, para você chegar num ponto em que você sabe realmente separar você do cara que vai lá todo dia na agência, trabalha e entrega o job no prazo, tem que ter aí mais uns anos, sabe, de... Eu falo a gente porque eu também, tá? Então, quebrar a cara, sofrer ainda com o cliente. Mas, assim, aprende. Toda vez que você for entregar alguma coisa, aprende com isso. E sinto te falar, mas vai ser pior. As coisas vão piorar. Tipo, o prazo vai diminuir absurdamente. Você vai passar, provavelmente, umas noites aí sem dormir. Mas eu te falo uma coisa. Depois que você vê teu trabalho pronto, é gratificante. Depois que você chega, assim, num lugar e tem o logo que você fez impresso... Eu já chorei por ver logo que eu fiz impresso. Então, parece ridículo, idiota, mas eu sei o quanto eu me matei ali para fazer aquilo funcionar. Então, e é engraçado que, assim, para criar, você está sozinho. Porque tem que sair da tua cabeça. A criação sai da tua cabeça. Para criar, você está sozinho. Depende de você. Depois que você coloca aquilo em prática, você começa a contar com a tua equipe para fazer a coisa realmente brotar e ter o blog propriamente dito. Porque você precisa do programador. Você precisa interagir legal com a tua equipe. Isso na agência é legal porque você não está... Quando chega nesse ponto, você não está sozinho mais. Você consegue contar com TI, você consegue contar com a parte de planejamento, que vai fechar o negócio. Você não precisa fazer isso tudo porque quando você está com frila, você tem que ser a parte que vai fazer a comunicação com o cliente, você tem que fazer o planejamento, você tem que também saber um pouco de programação. Então, acaba ficando tudo nas suas costas. E isso é legal de trabalhar em uma agência. Assim, não se desespera. Vai dar certo. Vai dar certo, vai funcionar. E para você otimizar isso, é o que eu te falei. Foca. Não tem muita escolha. Foca. Se organiza. Cria lá um Google Docs. Compartilha com as pessoas que estão trabalhando com você. Mas, assim, seja chato. Pergunta do prazo. Insiste. Fala. Qualquer passo que você der, comunica. Porque, às vezes, chega lá na frente e estoura a bomba. Ah, eu não sabia. Você não me falou. Não disse. Então, vai falando. Tudo o que você está fazendo. Qualquer modificação que tem, e-mail. Sempre. Não deixa ficar só no, sabe, no boca a boca. Porque, depois, você lembra. O cara esquece. E aí, amanhã, para conversar e colocar isso a limpo, fica difícil. Então, e-mail sempre. Fechou o job. Entregou o job. Troca um e-mail avisando. Ó. Fechei. Entreguei. E fica tudo certo. Mas, é correria mesmo. Correria e não tem muito. Eu acho que são umas 12 horas no mínimo de trabalho. Não são 8 mais. Porque você sempre leva trabalho para casa. Sempre. Mas, no fim, é prazeroso. Oi. Mais alguma pergunta? Aqui. Em design, eu tenho o Jonathan Lee, da Apple, como referência. Que é um cara que prega... Primariamente, ele prega a simplicidade, a intuitividade dos produtos que ele cria. Ele diz que, se tem algum elemento que você não entende por que está lá, é porque ele não deve estar lá. E, assim... Tanto que nenhum produtário tem manual de usuário. É... É... E o site é mais ou menos isso, né? Você não tem manual de usuário. Você tem que ser intuitivo. Só que... Na questão do design, muitas vezes, há necessidade de uma interferência, de um elemento externo. O que eu quero dizer é propaganda. Então, muitas vezes, por alguma exigência que foge do nosso controle, do designer, na verdade, você tem que colocar propaganda, uma adicência, alguma coisa lá. Como lidar com essa questão e como lidar com essa interferência? Porque ela vai influir diretamente no look and feel do próprio site. É... É assim... Quando você planeja uma coisa, você pensa com a tua cabeça, né? E você sabe... Igual a Apple faz. Você sabe que, por exemplo, ali... Ah, o botão está ali e está ali porque é óbvio. Mas, para algumas pessoas, não é óbvio. E aí, entra essa questão da interferência. Eu acho importante. Por quê? Porque, assim, a gente não pode só trabalhar com quem já conhece. A gente tem que tentar trazer quem não conhece. Para... Tanto comprar, quanto navegar. E não adianta você fazer um layout lindo, maravilhoso, se ainda não tem acesso de pessoas novas. Para chegar e, por exemplo, falar... Nossa! Eu descobri um blog, assim, maravilhoso. Quem já está no meio, o designer, já sabe do blog. Quem está chegando? Essas pessoas são interessantes trazer, entendeu? Então, eu acho que a questão da propaganda, ela... Se você puder casar uma coisa com a outra, você fez o design do blog, vai rolar o planner, vai... Tem como eu que fiz o design cuidar disso? Porque, na maioria das vezes, não tem como. Mas você pode chegar e pedir para, pelo menos, essa pessoa que faz o banner ou faz a propaganda, tentar respeitar a tua imagem. O que você criou? A imagem e a identidade visual do blog. Porque, senão, você não está ligando o produto a... Como saber se... Exemplo. Se o McDonald's resolvesse fazer uma propaganda inteira azul, inteira azul, sem citar o logo, sem ter nada. E você vai no blog e o blog é inteiro vermelho. Como que você vai ligar que aquela propaganda, ela é exatamente do que... Sabe? Não dá. O usuário, ele tem que ser levado pela mãozinha. E isso inclui propaganda, banner e flyers, sabe? Qualquer coisa, qualquer coisa impressa, ou site, ou matéria na revista, você tem que linkar ao que você está criando, a imagem, identidade visual, tudo o que você fez no blog. Senão, não casa uma coisa com a outra. E aí, você tem dificuldade. Acha linda a propaganda, o banner é lindo, é legal, mas espera aí, é da onde? Entendeu? Então, aí, você acaba criando uma dificuldade da pessoa correr atrás de uma informação que já podia estar ali mastigada para ela e ela fica com preguiça e raramente acaba indo realmente para o blog. Oi. Enfim, esse ano é um ano político, a internet está liberada aí para fazer campanha política e, com certeza, qualquer candidato que pense vai ter um blog ou um site ou enfim. Só que assim, a estética da propaganda política, ela é uma, a estética do blog é outra e elas estão muito diferentes, estão muito distantes ainda uma da outra. Você acha que vai ser possível se desenvolver um meio termo disso ou o blog vai ter que ceder um pouco para a estética da política ou vai ser bom o blog só que falar, ó, não, vou fazer uma coisa diferente, vou fazer a linguagem do blog, vou fazer o design do blog e esquecer um pouco aquelas, porque assim, por exemplo, política tem a regra foto grande do candidato, tem o número grande. No final das contas, para o design do blog, às vezes ficou muito feio. Você acha que tem esse meio termo, tem como chegar? Qual que é a sua sugestão? Na verdade, assim, a gente já teve um cliente, não, a gente tem um cliente que lida com esse assunto política e a gente não cedeu de fazer o layout do blog com formato de santinho. Não, a gente não fez. A gente fez uma coisa até inovadora, a gente mexeu com ilustrações, desenhos. Eu não sei se quem puder acessar aí o blog é o da sua conta e você vai lá, você vê que o layout é bem divertido, leve, porque política é um assunto que se você colocar lá uma cor vermelha já vai remeter para um partido, se você coloca uma cor Y já remete para o outro. Gente, tem milhões de regras, você não pode simplesmente criar do nada. Ah, eu vou fazer um blog sobre política ou sobre o candidato fulano. Tem que tomar cuidado. Porque você está lidando com pessoas, é a mesma coisa religião, é a mesma coisa, são assuntos que você tem que andar devagar. E a gente acabou optando por fazer uma coisa divertida, com humor. Lógico que não no humor de vamos esculachar alguém, não é isso. Mas assim, uma coisa leve, com desenhos, usando cores levinhas. E tudo isso, para quê? Para quem está entrando nesse assunto política, não se sentir acuado e de repente não se sentir recebendo um santinho de candidato, entendeu? Você está num blog, você tem a distribuição de conteúdo de um blog, você tem ali galerias de imagens, você tem eventos, você tem todas essas questões que um blog tem, só que ali está falando sobre política. Então, as pessoas fazem as observações dela e do jeito mais leve possível que a gente conseguiu lidar com esse assunto sem agredir nenhum candidato e sem agredir nenhuma pessoa de partido, nem nada do tipo. Então, dá para fazer. Você não precisa ceder. Você tem que tentar mostrar para eles exatamente aquilo que eu expliquei na outra pergunta, que é um ambiente diferente e ele precisa se adaptar. Não adianta trazer foto do rosto e colocar como, sabe? Ah, eu quero no meu site uma foto minha com escrito o número do... que você vai ter que votar e o partido atrás. Você não precisa fazer isso. Faz de um jeito diferente. Eu acho legal você olhar, de repente, os próprios políticos americanos, não é copiar, mas eles têm uma assessoria legal para conteúdos de blog, inclusive layout do blog. Você olhar, você vai perceber que lá é completamente diferente. Tem cara de jornal. Sabe blog de jornal? New York Times, você vai... parece muito e as informações são todas blocadas, não tem muita imagem, é tipo curto e grosso, objetivo. Não tem aquele apelo do tipo, oi, eu sou o candidato garotão, oi, eu sou o candidato, sei lá, o médico. Você não precisa levar por esse lado, porque política é complicado. Tenta ficar neutro e explicar. É blog. Se quiser vir para cá, vamos conversar e a gente chega no meio termo, porque não adianta você também se impor e bater o pé e falar que não vai fazer. Tem sempre o meio termo. Gente, essa foi a última pergunta. Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma? Só a última, a última então. Depois me manda a pergunta pelo e-mail ou pelo Twitter que eu respondo. Tá, tá. Pode falar? No caso que você falou, a gente está falando muito de design. Design é uma formação. Alô? Você precisa ter um estudo para isso. E hoje em dia a gente vê que design está meio banalizado. Então, a tecnologia está tão fácil, está tão ao alcance de todos que o pessoal é meio que autodidata. Você acaba aprendendo ali um código, você consegue trocar as coisas e monta. E aí você vê que a maioria das perguntas aqui é em termos de layout. Só que assim, eu sou formado em publicidade, estudo psicologia das cores. Então assim, você acha que essa parte de, tipo, web design de esquina não banaliza o mercado? Ou a profissão? Olha, a gente acaba entrando naquela questão do sobrinho que faz, né? Que sempre tem o sobrinho que faz. E quando eu frilava, tinha uma dificuldade muito grande para fechar um pedido. Porque sempre tinha um sobrinho que fazia por 100 reais. Mesmo que ficasse horrível, que ele não soubesse a psicologia das cores. Que ele não soubesse o porquê de, de repente, colocar um elemento ali. Ou tudo que tem por trás, não interessa. O preço acabava levando para o sobrinho. E assim, eu acho que quanto mais a gente se impor, porque formação, eu não sou formada em design ainda. Estou batalhando, correndo atrás, mas eu sou formada em publicidade e comunicação. Acabei mudando para o design porque tinha mais facilidade para criar. Só que, tipo, eu não saio criando aí a torto direito, sabe? Ah, me dá um blog aí, eu faço e acabou. Não é assim que funciona tão bem. E você precisa saber o que você está fazendo. Se você tiver a capacidade de explicar para o cliente tudo, tim-tim por tim-tim, ele vai olhar para você e ele vai falar assim, você sabe o que você está fazendo. E é nessas que a gente acaba ganhando espaço, sabe? De não deixar banalizar a coisa. Mostrar, olha, é legal, é válido ter um layout legal, patenteado, sabe? Selo ali do Inmetro. Esse aqui funciona. Funciona porque funciona. Se repetir. Se você colocar um título com 50 linhas, o background não vai quebrar. Porque eu pensei nisso. Eu pensei num background que ele estica e se adapta de acordo com o conteúdo que você colocar. Pode colocar uma imagem gigante com mais de, sei lá, 3 mil pixels de altura. Não vai bugar. Você garante para a pessoa, entendeu? Quando você dá essa garantia, você acaba colocando de lado essa banalização do layout. Porque quem faz layout assim, aprendeu tipo, ah, eu vi num tutorialzinho lá e eu fiz. Quem faz layout assim, só vai conseguir um cliente mais para frente a hora que precisar atualizar o WordPress ou precisar atualizar qualquer outra coisa que dê bug no layout que ele fez, porque ele não pensou nessa atualização na hora de criar. Ele vai criar um cliente infeliz que vai provavelmente procurar uma outra pessoa que saiba fazer. E é assim que vai acontecer. Então, a gente tem que ter esperança que sempre vão ter bons designers para garantir que os sites não buguem e que os sobrinhos parem de ganhar o nosso dinheiro. Eu acho que se você der essa abertura para perguntar para o visitante, você acaba caindo naquela situação de querer agradar todo mundo e não conseguir agradar ninguém. Então, tenta achar você um meio termo do que é bom. Tenta fazer uma pesquisa antes de você colocar essa opção disponível para o usuário. Tenta pesquisar em off o que seria legal dessa navegação, entendeu? Vê o público que navega, se eles têm o costume de dar opiniões, entendeu? Se eles gostarem de dar opiniões, você pode colocar essa opção disponível. Porque você sabe que vão... porque não adianta você... Ah, é legal colocar essa opção, mas peraí. Todo mundo que vem aqui, ninguém quer opinar. Então, ninguém vai lá clicar ou seja lá comentar alguma coisa do tipo e vai ficar aquela opção ali e você vai ficar frustrada porque ninguém usou, entendeu? Então, você vai falar, putz, então eu errei, né? Colocar ali. Não é bem por aí. Então, antes de você colocar, de você se render a isso, pode ser arriscado, tenta pesquisar. Ah, o público aceita? Então, beleza. Desculpa, gente. Beijos, tchau. Já me expulsaram do palco, tocou a música aqui do Oscar. Eu tenho que ir.